Aí o que aconteceu? Em 2007 foi passando, em maio, e aí em julho tinha um campeonato lá na Coreia. O Inter-B, né? Amistoso. Aí o Inter-B que ia. E eu já titular. Depois eu nunca mais saí do time. Tu sempre jogasse como volante mesmo? Sempre como volante mesmo. Falei o segundo volante. Saí pro jogo toda hora. Sempre, sempre, sempre. Aí tinha esse negócio lá na Coreia, justamente pra vender jogador. Porque no Inter-B na época só eram os caras que tinham estuado a idade, mas tinha contato novo com o clube, né? E os caras que não estavam sendo aproveitados no principal. Aí fez o B. Aí tinha essa discussão justamente pra vender, pra emprestar pro time de lá, entendeu? Aí peguei e fui. Fui nessa barra. Pô, até ontem eu tava ilusindo. Hoje eu vou pra Coreia, sabe? Foi uma Coreia bem, bem, muito rápido, sabe? E tu continuou se morando com o colegre sozinho, né? Sozinho, com um monte sozinho lá. Aí fui pra Coreia, joguei dois jogos. Joguei os dois jogos lá. Bem. E nisso os caras já ficam interessados em mim. Mas quero ficar com... Tu lembra qual era o time assim? É. Cara, até hoje eu tenho a camisa desse time, mas... Tiveram a camisa pra ver se tu ia pra lá. Peraí, peraí. É John... John, sei lá. É um time muito bom da Coreia, pô. É um clube desmantelante. Da Hyundai. Com o John Bull. Não sei se é isso. Cara, eu vou esqueci. Jogar até uma vez lá que tinha muito tempo. Um tem Nilson, o atacante. Um tem Nilson, o atacante. Um tem muito tempo lá. Eu vou esqueci. E tinha um time... O outro time que ela me fez de amistor foi contra aquele... Um time do... Aquele zagueiro Rogério Pinheiro. Uns ganharam de São Paulo. Bem. Nós fizemos dois amistores. Um contra esse time e outro contra... Esse... Que é muito brasileiro lá. Daijong. 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 Daijong da Coreia. Lembrei. Daijong. Aí os caras ficam interessados. Não. Mas tá chegando agora e tal. A gente vai ver qual vai ser o problema que vamos ter com ele. Aí foi que... O treinador chegou no amigo dele e... Tu quer ficar. Aqui. Ou tu quer voltar pra subir pro principal. Aí eu... Oxi. Mare. Agora lascou. Agora lascou. Agora lascou. Agora lascou. Aqui tu fazia. Falei. Minha vida rápida. Falei. E lá... Por que não quer entrar no principal do Inter, né? Aí eu sou o treinador Olisca. Olha... Eu não sei o que eu quero pra mim não, velho. Decido pra mim. Decido pra mim. Se você achar melhor. Não tem empresário. Não tem nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Só Olisca. Você como meu treinador. Vê o que é melhor pra mim, cara. O que você acha que é melhor pra mim? Por tá começando agora. Saber de nada. Nesse mundo da bola, né? Sim. Sem experiência nenhuma. Olha, Adelê. Vamos ver. Vamos ver qual... Qual... Qual a diretoria vai ter. Se vai te querer... Você ficar aqui ou não tá? Aí vem. Nós voltamos. Aí voltamos aí. Voltei. Em 2008. Em 2008. Subi. Subi. O principal. O Abel... Na época era o Abel. Sim. O Abel me subiu. Já fiz a pé temporada. Só que... Cheguei em maio 2007. Em 2007. No ano principal. Em 2008 já tava fazendo a pé temporada. Menos de um ano. Menos de um ano. Depois de seis meses. Oito meses. Já tava fazendo a pé temporada com o principal. Então pra mim foi o... Foi o máximo. A gente tava do lado ali. O Horácio pro lado. Não acreditava. O Horácio pro lado. O Horácio pro lado. O Magrão. O Andrézinho. Tô aqui no meio desses caras. Jogando com eles. Jogando com eles. Concentrando com eles. Passando o dia... Falar. Tu jogava sem compromisso. Tu conheceu o que? Cara. Eu fazia de tudo. Eu fazia de tudo. Eu trabalhava na época? Lá na minha vila. Trabalhava. Trabalhava na Lava Jato. É... Minha mãe fazia... Fazia pamonha. Vendia lá na vila. Certo. Vendia din din. Aqui chama sacolé, né? Aqui sacolé, né? Vendia isso também. Quando tinham jogos lá... Lá em 200. Tem esses campeonatos da cidade, né? Aham. Pegava vendia nos jogos. Opa, tem jogo. Não vou pegar a vender. E... Sei lá, cara. Eu não sabia qual era... O que eu queria ser. Qual era o meu futuro, né? Se eu não fosse jogador de futebol... Justamente eu não sei qual que era... A balada, trabalhando. A balada, jogando mais peladinha. Trabalhando em alguma coisa. Algum serviço assim, né? Aham. E aí foi que as coisas começaram a mudar. Aí subiu... O principal, o Abel subiu. Subiu o Abel. E aí... E aí... Fui treinando, treinando. Aí o Abel... Um jogo não dá o chão, pessoal. Vou te colocar. Vou te colocar. É muito estranho. Pra você estar não dá o chão. Pra você sentir como é que é o clima. Como é que eu... Como é que é jogar em time grande assim. Não, pessoal. Tranquilo. Estou preparado. Aí entrei 15 minutos lá do finalzinho. Aí, pô. Foi aquela emoção. Muita emoção, sabe? Mesmo o jogo. É. Foi nós e Ipiranga de Erechim. E foi no Belo Rio? No Belo Rio. A noite. Nós e Ipiranga. Jogador da zero. E entrei nervoso. Entrei nervosíssimo. Entrei... Tremendo, sabe? Entrei tremendo lá. E aí topei na bola assim e tal. Então foi... Foi uma sensação muito boa, cara. Foi uma sensação muito assim... Poxa... Falaram uma coisa tranquilizada. Falaram. Falaram assim, ó. Fica tranquilo. Tu vai entrar, ó. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí concentrei. Aí já falou. Já pensava comigo, ó. Tranquilo aqui. Não é nada diferente do que... Do que você fazia lá no intervalo. Você tá... Você tem subido. Então, faz o que você vem fazendo. Nos treinamentos. Nos jogos que você jogou no ano passado no intervalo. Fica tranquilo. Tranquilo. Não vai ficar nervoso. Ou ansioso. Não sei o que vai bater. Eles começavam muito comigo. Principalmente com o Magrão. O Edinho. O Edson Monteiro. Eles começavam muito comigo. Ele tranquilizava assim. Pra caramba. Aí peguei... Mais uma da tua idade aí. Um pouco mais velho. Não, o Edinho é um pouco mais velho. A gente ainda tá com uns 28, por aí. O Edinho. O Edinho é um pouco mais velho. E aí foi que... O Abel me chamou. No lugar do banco. Ó, tu vai entrar. Viu? Tranquilo. Pra tu sentir o clima. Ele me chamou no jogo ou ele já tem combinado antes? Vai entrar naquele jogo? Falou. Naquela eleição ali. Fica atento. Fica atento. Fica atento. Se precisar ali. Aí me chamou depois. No cantinho. Fica ligado. Tu vai entrar no jogo hoje. Pra tu lugar. Aí eu. Me chamou o Edinho. Sai. Doido assim. Sai. Já nervoso. E tu. 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 Garoto. E tu. ui. Garoto. Tu. 还有 garoto. Vai entrar. Ficou tranquilo. Aí entrei. Poxa vida. Aí liguei pra minha família. Aí joguei. Aí quando ii trabalhamos... Aí... Nós e Vasco. Campeonato brasileiro. Nós e Vasco. E aí... Não sei o que estava acontecendo com o time. Acho que em cima não t entertainment era uma хорошião. Loreta dois. E aí quem ia estrear era o time reserva. Era o time em reserva. E aí, ele chegou no domingo, o jogo foi no domingo, ele chegou no domingo na quinta-feira. Tá preparado, garoto? Pode jogar? E eu vou na hora, pessoal. Tô muito preparado. Tô preparado pra jogar. O joelho é equipado brasileiro, todo ao vivo, todo o Brasil, todo o Brasil, o jogo nós embaixo, né? Primeiro ali, ganhamos um jogo de 1x0, gol de Sidney de cabeça. Foi mistério no Brasileirão, de 2008. Vai jogar? Vai jogar. Então tá, tu só lá tem uma missão de marcar o Moraes. Na época lá, Moraes, naquela época, meu Deus do céu. Deu beleza. Rápido, abelidou. Tá louco, não, e ele tava vendo a maior época, a maior fase, acho que naquela época, abelidou pelo Vasco, né? Eu tenho visto, olha. Você não pode ser chamado pra seleção, por favor? Foi, foi, justamente. Aí foi que a galera começou a me zoar também, assim, cuidado, cuidado com o Moraes, hein? Ó, eu quero ver agora, eu quero ver agora, sei o quê, sabe? Você vai brincar, Moraes? Eu brincava comigo, quer ver agora, tá dando todo mundo no treino, bate pra caramba no treino, eu quero ver agora pegar o Moraes, quero ver, quero só ver. E a galera começou a me zoar, né? Lá para nele. Deixa comigo, deixa comigo. Aí foi, aí foi que... Parasse o Moraes? Arrebentei com ele, acabei com ele mesmo. Aí no outro dia passou a reportagem no Globo Esporte Nacional, o Carrapato, o Deleno, o Deco Moraes, tipo igual o UFC, que foi com o Lucas, né? Foi bem bacana, foi bacana mesmo. E aí foi que... Aí depois disso você não foi mais pra seleção? Depois, acabei mesmo, e eu só entrei só pra marcar ele, só pra marcar, roubar e... Individual mesmo. Individual, onde é que ele fosse. Aí disse, ó, é contigo, garoto, Fabio, né? É contigo. É bom, hein? Ele é bom, hein? Ele é bom, ele falou assim, ele é bom, hein? Não, tá tranquilo, só. Beleza. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Tava, até então tava, né? Mas não tava assim, porque, pô, como é brasileiro, estádio votado, estreia do Inter, jogo pra todo o Brasil, e eu, pô, todo mundo vai me ver jogar, vai me ver jogar, vai me ver jogar, porque até então tá o calchão, quase ninguém viu, porque não é, né? Aí eu, caralho, todo mundo já me ligava, já, pô, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, na Pela Globo, e tal, vai passar aqui. Tá, tá, levou pra todo o Brasil, foi o jogo também, band, o jogo, nacional. E eu, poxa, não, tranquilo, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, tal, tal. Pois é, pô, não tá sujeito, todo mundo assistiu, então ali eu ficava, pô, não posso, não posso dar mole, não posso dar mole, porque tá todo mundo me vendo, tá todo mundo me vendo. E aí foi que eu rebentei no jogo, sabe, com eles, foi, marquei pra caramba, botei no bolso, botei no bolso do mundo nesse jogo. Tem um DVD até hoje, tem um DVD do jogo, tem um DVD do jogo, tem um DVD, eu não esqueço nunca. E aí foi que...